E ae seus figuras, bem-vindo a mais um Técnicas Gringas, onde eu ensino você técnicas de produção musical, mixagem e masterização gringas, top! Eu vou ajudar você a levar o seu som para um outro nível com pequenas técnicas. São sempre pequenos vídeos rápidos, curtos, direto ao ponto, com técnicas de produção musical, mixagem e masterização, gravação, composição e muito mais. Se você não me conhece, meu nome é Cris, eu sou o criador do site Cursão.com.br Eu ensino vídeo-alógico como gravar, editar, mixagem e masterização, dar uma passada no meu site e você vai aprender como se tornar um produtor musical profissional, entrar no mercado de produção musical, gravar, editar, mixagem e masterização, compor, produzir, teoria musical, sintetizadores, mixagem e masterização, tudo mesmo. Aproveita que a gente está com umas promoções muito legais. Eu vou deixar aqui o link para você conhecer o meu curso. Se você não puder investir ou se você ainda estiver na dúvida, faz o meu mini curso, que é um curso gratuito, que você vai aprender um pouquinho sobre produção musical e vai ter acesso ao conteúdo do meu curso de uma forma reduzida, de uma forma comprimida, só para você ter uma noção de como funciona, beleza? Hoje a gente vai tirar um som de caixa. Como é que você mixa caixa? Como você processa caixa? Eu vou dar umas dicas muito top com plugins gratuitos, então fica ligado, vamos começar a entortar os botões. Essa música é um cover do Marron 5 que eu produzi, chamada This Love. Produzi há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás provavelmente. Gravei tudo em home studio, inclusive a bateria foi gravada no meu próprio home studio quando eu morava no Brasil. Esse é um projeto que eu dou acesso a vocês, para vocês mixarem e produzirem no meu curso, ok? Nesse ponto, eu dei uma tratada no bumbo, levantei os volumes da bateria. Ainda não tem tons, vou só subir o hi-hat, porque tem vazamento de caixa no hi-hat. Como a gente vai estar trabalhando com a caixa, é importante que a gente tenha aí os elementos. Quando eu processei esse bumbo aqui, eu já dei uma comprimida e veio um pouco da caixa. Eu comprimi bastante, fiz uma compressão paralela, eu trouxe bastante punch da caixa também. O que pode ser positivo ou negativo? Se você gravou tudo direitinho e tem os vazamentos controlados, isso pode ser positivo, porque você não precisa comprimir muito a caixa e você já conseguiu trazer um corpo da caixa em outros canais. Não que isso seja necessário, mas nesse caso funcionou bem. A primeira dica que eu vou dar para vocês é um plugin gratuito, mas antes disso vamos escutar como é que está suando a bateria. Você já viu que o bumbo já está com pegada e já tem um pouco de caixa comprimida dentro no canal que está controlando todos os canais de bumbo. Esse é o canal da esteira. Esse é o canal da caixa. Esse é o over. A primeira coisa que eu vou fazer e a primeira dica técnica gringa que eu vou te passar é o seguinte. Em vez de você processar o canal da caixa, vamos fazer um tipo de uma compressão paralela, mas com um truquezinho aqui usando um desenhador de transiente. Então eu vou duplicar esse canal. Eu vou chamar de caixa transiente. Você podia fazer isso comprimindo bastante a caixa, mas hoje em dia existem formas muito mais fáceis e rápidas de fazer isso e eu vou usar um plugin gratuito chamado Culture. Na verdade, ele é um demo que tem algumas funções liberadas, a função de saturação não está liberada e o que esse plugin faz é redesenhar o transiente. Então vamos escutar. Como eu te falei, eu dupliquei a caixa, a situação original da caixa. Eu vou começar a desenhar o transiente. Então aqui, você vê, a linha vermelha é o que se transformou e a linha preta é o que era. Se eu deixar mais para a direita, ela fica um transiente mais rápido. Uma caixa mais rápida, menos longa. Se eu trago mais para a esquerda, ele deixa esse transiente um pouco mais aberto. O que eu estou procurando mesmo é bem o ataque mesmo, então eu vou deixar ele mais curto. E aqui eu posso trabalhar com grave. Vou deixar a quantidade de grave máxima que dá aqui. E como eu te disse, esse é um canal separado na caixa transiente e eu vou começar a trazer esse canal aqui para o bolo. Vamos ver como é que fica. Estou sem o canal do transiente. Vamos começar a colocar. Vou tirar. Viu a diferença? Como traz presença, né? É um tipo de uma compressão paralela aqui. Eu estou deixando o transiente bem na cara, bem forte, e estou adicionando ele. Uma coisa que você pode fazer aqui é colocar um limiter, tá? Só para ter certeza que não vai ter um transiente que vai distorcer tudo. Vou usar o bom e velho Waves L1. Tem o W1, que é uma versão gratuita. Legal. A próxima coisa que eu posso fazer é equalizar. Então, eu vou primeiro aqui selecionar todo mundo, agrupar, para eu controlar todo mundo através de um canal. E eu vou equalizar todo mundo. Como eu sou um cara organizado, eu gosto de deixar as imagenzinhas de acordo para ficar mais fácil de eu mixar, para eu encontrar esse canal depois. Vou chamar de Caixa Master. E aí, nesse canal de Caixa Master, eu vou colocar um equalizador. Só que eu não vou colocar um equalizador qualquer. Eu vou usar equalizador dinâmico. É um conceito relativamente novo. A gente tinha compressão multibanda, que era uma compressão misturada com equalização. Que, na verdade, era uma compressão por banda. E, no caso, aqui eu tenho o F6 da Waves. Tem um plugin chamado TRD Nova, que faz a mesma coisa e é de graça. Vou usar o da Waves, porque eu tenho o da Waves. E eu acho ele um pouco mais completo. Mas o TRD Nova é muito legal também. Tendo em vista que você pode fazer tudo o que eu estou fazendo aqui no TRD Nova. Não tem problema nenhum você usar o gratuito. Ok? E no meu curso, eu ensino a fazer tudo o que eu estou ensinando aqui e muito mais com plugins gratuitos também. Dou uma lista com mais de 50 plugins gratuitos para você não precisar gastar um centavo com o plugin e produzir nível mercado. Ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é eu vou dar uma filtrada nessa caixa. Eu vou solar ela para a gente escutar lá. Sozinha. Tudo que tem abaixo disso aqui, 95, 100, é ruído. Não é da caixa, ok? É algum tipo de vazamento ou ruído. Então, a segunda coisa que eu vou fazer é puxar um pouquinho de grave. Fechar um pouquinho aqui. E aí, eu vou ativar o Threshold. Quando ele realmente estiver passando do Threshold, ele vai começar a comprimir. Então, eu estou comprimindo por frequência e estou estabelecendo um Threshold aqui para quando essa frequência estiver demasiada, ele dá uma comprimidinha só nessa frequência. Bom, a segunda coisa que eu vou fazer é dar uma limpada nessa caixa aqui. Ressonância. E vou puxar um pouquinho de médio. Porque médio sempre traz presença. Deixa ela mais na cara ainda. É a mesma coisa. Vou fazer uma compressão leve. Ataque rápido, porque a caixa tem um ataque rápido, principalmente a frequência. Essa frequência é mais média, né? E vou trazer um pouquinho de brilho também, né? Vai trazer algumas outras coisas, mas não tem problema. Depois, se tiver sobrando, eu posso tirar. E aí, aqui eu prefiro ter um Q mais suave e vim lá de baixo. Vou desligar só essa frequência. Vou desligar só essa frequência. Vamos ver no contexto? Vou tirar o que eu fiz. Legal, legal. E aí, pra gente finalizar, eu vou colocar um reverb. Vou colocar um reverb na caixa master, que já vai colocar em todo mundo. Então, eu vou mandar pra um buzz. Vou usar o buzz 10. Lembrando que reverb, efeito, idealmente você vai sempre usar mandadas. E aí, nesse auxiliar aqui, que eu vou chamar de reverb, caixa, ou provavelmente eu vou mandar os outros sons pra cá também. Pode ser batera. Por enquanto, eu vou deixar reverb caixa. E aí, eu vou adicionar um plugin de reverb. Já tem aqui o IR da Waves também. Você pode usar qualquer outro reverb que você quiser. Eu vou procurar aqui um som de concert hall. E aí, vamos pegar um aleatório aqui. Um Disney Hall. Vamos procurar um impulso responsa. Só pra você entender, o reverb de convolução, que nem esse aqui, ele pega uma identidade de uma sala que foi gravada. Então, você vai nessa sala. O cara que fez o plugin vai nessa sala. Põe umas caixas que reproduzem as frequências de forma bem equilibrada. Pega um microfone e coloca em algum lugar. Aquela sala que soa bem. Aí, manda um pulso. E aí, o microfone vai gravar esse pulso. E aí, aquilo é a impressão digital daquela sala. Então, é muito parecido como se você estivesse realmente gravando o som naquela sala. E eu gosto de usar reverb de convolução. Pra mim, faz toda a diferença. É lógico que às vezes você quer uma textura de um reverb mais digital. Não tem problema. Inclusive, o reverb de convolução, você pode ter os samples, as respostas, pulse response que eles chamam, de hardgars. Mas vamos ver como é que fica o som aqui da fileira 13, do terceiro andar. Tô pegando um aleatório aqui. Soa bem. Toda vez que eu mixo uma música, eu tento pegar um impulso diferente pra que ela soe diferente, pra não ter sempre o mesmo som. Lembrando que é muito mais fácil você escutar tudo que eu tô fazendo, principalmente o reverb, se você estiver usando fones de ouvido. Beleza? E é isso aí. É assim que você começa a processão da sua caixa. É legal ter um transiente designer. E aí a gente fez meio que uma compressão paralela, né? Duplicando o canal. A gente equalizou, mas a gente equalizou de forma dinâmica, usando um equalizador dinâmico, que foi o F6 da Waves. A gente colocou um reverb e a gente agrupou todo mundo e mandou pro reverb a partir desse grupo. Espero que você tenha gostado dessa técnica gringa. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho. Lembra de deixar no comentário o que você quer ver no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no mini curso. Vou deixar o link aqui e, como sempre, te vejo no próximo vídeo.